Olá pessoal, tudo bom? Está começando aqui mais um Estúdio Jus 21 e hoje a pauta é o futuro do ensino jurídico no Brasil. Nós estamos vivendo uma quadra extremamente interessante, já vimos com problemas muito sérios na questão do ensino jurídico, a precarização do ensino jurídico e com a pandemia a situação se agravou. E para conversar a respeito desse futuro, quais são os desdobramentos de agora para os próximos anos, eu trouxe aqui uma equipe de notáveis especialistas extremamente envolvidos com a questão da graduação em Direito. Conosco aqui o professor Saúl Duarte Tibaldi, ele é coordenador da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso. Boa noite, professor Saúl. Conosco também aqui o professor Rogério Varela, ele já foi coordenador nacional do exame de ordem na gestão passada do doutor Lamarco e hoje na gestão do doutor Filipe Santa Cruz. Ele é o vice-presidente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico do Conselho Federal. Boa noite, professor Rogério. Conosco também o professor Rodrigo Rabelo, ele é também coordenador aqui da Faculdade Sesrei, em Campina Grande. Vai falar sobre a respeito, né, o coordenador da Faculdade de Direito vai falar a respeito do impacto, né, das mudanças no ensino jurídico privado. O professor Saúl vai falar do ensino jurídico público e comigo também o meu sócio, o famoso PLGG Giovanni Moraes, nosso criminalista de plantão, especialista e doutrinador na área, também 20 anos de docência, tem muito o que conversar conosco. Boa noite a todos. Vou já começar com o professor Rogério, que está aí à frente da Comissão de Ensino Jurídico, né, na vice-presidência. Professor Rogério, se eu não me engano, há duas semanas atrás, o Brasil atingiu a inacreditável marca de 1.752 faculdades de direito autorizadas pelo Conselho Nacional de Educação, se eu não me engano, há três anos atrás, três ou quatro, nós éramos 1.300, né, então houve uma explosão, essa explosão foi mais sentida e eu acompanhei isso muito de perto, acompanho há muito tempo, inclusive. Ali, final do governo Dilma, o governo Temer abriu as porteiras com um monte de vaga, né, fora as instituições, o aumento de vaga naquelas já autorizadas. E agora no governo do Bolsonaro, a mesma dinâmica a gente percebe, ou seja, na verdade é uma dinâmica que vem desde Fernando Henrique Cardoso, remontando a 1994, não parou, é sempre uma curva ascendente. A OAB recentemente, aliás, a OAB há muito tempo vem tentando diligenciar, mas não tem conseguido. Conta pra gente um pouquinho, professor, como é que é esse embate da ordem com o empresariado da educação? Porque, no fim das contas, a gente está discutindo aqui, é um embate entre a ordem preocupada com a questão da qualidade, né, e a ordem sozinha, que eu percebo, associações de magistrados do Ministério Público não encampam essa briga, não estão interessadas nessa briga, a ordem está sozinha, e esse empresariado da educação que não conhece o significado da palavra limite. Professor Maurício, boa noite, é uma alegria, uma satisfação poder estar com os amigos aqui, debatendo um tema tão relevante que é o futuro do ensino jurídico no Brasil. É também uma felicidade reencontrar meu dileto amigo Rodrigo Rabelo, encontrar o professor Saúl, que faz um belo trabalho na Federal, o seu estado, e o professor Giovanni, também, que nos brinda com sua presença. De fato, você está coberto de razão. Eu proferi uma palestra na Conferência Nacional dos Advogados em São Paulo, há pouco mais de três anos, cerca de três anos, e a gente tinha na ocasião 1.300 cursos, aproximadamente. A gente hoje já caminha para mais de 1.750 cursos. E a OAB tem lutado de forma incessante com relação a isso. Na gestão do presidente Lamarck, nós fizemos um pleito ao Ministério da Educação para que houvesse a paralisação ou sobrestamento de concessão de cursos de direito no Brasil. E esse nosso pleito foi solenemente ignorado e negligenciado. Houve uma negativa tácita desse nosso pleito. E, mais assentimento, nós fizemos um pedido judicial, já que outras tentativas de interlocução não foram frutíferas nessa área política, a gente teve que bater as portas do Poder Judiciário. Essa matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, sobre a relatoria do ministro Lewandowski, e ele disse que, naquele momento, não visualizava uma inconstitucionalidade flagrante, que não havia algo muito frontal e que, por isso, não dava a eliminar naquela ocasião. A gente espera que, em momento futuro, o quanto antes, ele possa analisar de forma mais amildada, de forma mais detalhada o caso, e possa conceder um pedido que não é só da OAB, é um pedido da sociedade. A OAB aí está como representante, não dos advogados, e sim da sociedade, em busca de um ensino jurídico de qualidade. A questão central é que, com essa massificação, com essa quantidade galopante de cursos, você não consegue formar professores no nível de excelência necessário para bem qualificar os alunos. Então, é toda uma cadeia muito complicada. Você tem muitos e muitos cursos, 300, 400 cursos surgindo do nada, e aí como é que você vai ter os professores para esses cursos? E qual é a preocupação de quem está abrindo esses cursos? A preocupação é, de fato, o ensino? Ou a preocupação é, basicamente, financeira? A preocupação é mercadológica? A preocupação envolve bolsa de valores, envolve questões econômicas? Então, a OAB está preocupada com o ensino jurídico de qualidade, está preocupada com a sociedade. Então, esse é o nosso embate, é um embate que a gente tem enfrentado quase que de forma isolada. Por quê? Porque, como você bem disse, o Ministério Público e a magistratura, eles têm uma prova de excelência. Então, a prova, você tem 4 ou 5 mil inscritos se passam 5 candidatos. Para o Exército de Advocacia, não. A nossa prova não é de excelência. O nosso exame de ordem, que é essencial, que é central, é uma prova de suficiência e não de excelência. Então, essa é a diferença central pela qual a gente luta tanto e a gente não tem tido, na dimensão que a gente gostaria, o apoio de outras instituições que atuam na cena jurídica. A gente gostaria imensamente que o Ministério Público estivesse em mãos dadas conosco, que a magistratura tivesse em mãos dadas conosco, em prol de uma sociedade com pessoas mais capacitadas, melhor formadas, para que possam bem defender os interesses das pessoas que estão em litígio, dos litigantes. Perfeito, professor. Aí eu passo a bola para o professor Saúl. Professor Saúl, me diga uma coisa. O ensino público, né? Como é que o ensino público vê esse quadro do mercado, né? Porque o estudante do ensino público, ele vai para o mesmo mercado que aquele estudante que vem, que sai do ensino privado. E o ensino público, primeiro, é uma bolha, é uma ilha, como é que se enxerga e como é que você, como é que os professores, né, do ensino público, enxerga a preparação para o ensino mercado e como é que enxerga também, talvez com preocupação, não sei, essa realidade de explosão dos cursos na esfera privada. Como é que você reflete essa realidade hoje? Boa noite a todos. Maurício, muito obrigado pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre ensino jurídico. Eu tenho uma experiência de 17 anos como professor de uma das faculdades do grupo Croton, que tinha outro nome à época aqui, aqui em Cuiabá, portanto conheço bem o lado privado. E, ao mesmo tempo, estou há oito anos na Universidade Federal, sete anos como diretor e também pude conhecer esse outro lado. Já fui aluno desta mesma faculdade há muito tempo atrás. O que eu percebo é que a expressão que você usou é perfeita. Realmente, a Universidade Federal, pelo menos aqui, acredito que em vários outros lugares do Brasil, é uma bolha, uma ilha que tem todos os elementos para atingir uma, pelo menos uma, se não uma excelência, pelo menos um nível bastante alto de resultados. Desde que aquele material humano de professores, que quase sempre é muito bom, todos os doutores do Mato Grosso estão na Federal, não tem nenhum doutor fora da Federal. Aqui não tem nenhum doutorado no Mato Grosso, tanto para fazer doutorado aqui é um pouco mais difícil. E todos os doutores que terminaram e querem seguir na decência estão na Federal. As outras faculdades nenhum tem doutor. todos os alunos melhor preparados no ensino básico vão para a Federal, eles conseguem a seleção, conseguem. Então, a gente tem um material humano muito bom e isto favorece que a gente tiver um trabalho de preparação desse pessoal e de agregação de esforços, a coisa vai para frente, a coisa consegue os resultados favoráveis. Nas privadas, ou nas entidades privadas, o interesse é business, como você mesmo falou. O interesse é dinheiro. Então, a gente tem frequentemente o feedback de alunos de outras instituições que procuram participar daquilo que a gente chama de grupos de estudo e pesquisa, querem participar com a gente, que é uma atividade fora de sala de aula, que a gente diversifica. Nós temos de 30 professores, 16 têm grupo de pesquisa que agrega alunos da Universidade Federal e de fora da Universidade Federal para produzir conhecimento e para refletir sobre as questões do direito fora de sala de aula. Isso tem dado muito resultado. O pessoal que vem de fora fala muito, olha, não aguento mais a minha instituição porque ali a teoria geral do processo é feita à distância. Como é que eu vou aprender uma matéria tão básica dessa à distância? E como eu estive lá, eu sei bem como é que é o ensino à distância lá. É meio mandrático, quer dizer, é uma coisa que faz de conta, mas tem nota, tem vídeo, tem... Enfim, é uma situação complexa. Só fazendo um atalho aqui, isso é uma realidade, não é nenhum segredo de Estado, na verdade. A gente sabe que em muitas instituições é o pagar passou, você entra com dinheiro, eu entro com diploma e todo mundo fica feliz. Você acha que essa, digamos assim, política resulta numa mediocridade? Porque na Federal a gente sabe, se não estudar, toma o ferro, não é isso? É isso. Mas não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, nós temos alunos... Eu já fui coordenador em faculdade de Direito no interior, uma cidade chamada Diamantino, cidade do ministro de Gilmar Mendes, lá no interior. Eu já fui coordenador em três ou quatro faculdades, antes de entrar aqui na Federal também, todas privadas. E o que eu percebo é que o nível dos alunos do ensino básico é muito baixo, muito baixo mesmo em algumas delas. E a universidade acaba sendo, o ensino superior acaba sendo, tento fazer aquele trabalho que o primeiro grau, o segundo grau, o ensino básico não fez. Isso eu vi muito no interior, que eu tinha muito preconceito com isso, esse aluno aqui não era para estar aqui e tal, mas em cinco anos a gente conseguiu transformar ele em alguém, porque eles não tiveram antes, naquela universidade, naquela faculdade privada ali, que era a única que tinha no município. Então é um negócio bastante complexo, que vai além do ensino jurídico, vai uma estrutura geral, global, que nós temos alunos que não têm nenhuma preparação. Eu sou abençoado agora, eu já roi muito osso, agora estou com filé, porque os meus alunos, todos têm uma base boa, porque eles passam por uma seleção, eles passam por uma seleção rigorosa de muita gente, todo mundo no Mato Grosso, pelo menos, quer estudar na Federal. Nós temos pouquíssimas vagas, são 50 vagas apenas por ano. Ah, não, 100 vagas, porque são 50 de manhã e 50 de noite, perdão. Nada mais do que isso, então todos os outros que não conseguem, vão ter que ir a alguma privada se quiser fazer direito e tal, e a qualidade não é prioridade. na maioria das instituições, infelizmente. Perfeito. Eu passo a bola para o Rodrigo. Rodrigo, você é um coordenador de uma instituição privada, e eu sei que existe no seu trabalho uma preocupação da busca pela excelência, mas a instituição privada é uma instituição diferente da universidade pública, que existe, enfim, no processo seletivo, é uma outra dinâmica, ela está no mercado e tem a questão da competição. Como é que você vê hoje essa realidade da competição? Porque a gente sabe que existe uma competição predatória baseada em preço, mensalidades, que são mensalidades surreais, 200, 300 reais, que a gente sabe que esse valor não paga no centro de qualidade. E como é que você vê o comportamento do aluno? Porque tem aluno que vai pelo preço, mas existe também aluno preocupado com qualidade. Como é que você, na qualidade de coordenador, vê essa dicotomy, como isso representa, ao final, alguém que esteja minimamente preparado para adentrar no mercado? Na verdade, Maurício, o mercado é multifacetado. O mercado tem aquela característica de mercado, da selvageria que tradicionalmente nós vinculamos à competição, mas a competição também tem várias faces. Então, eu vou ter instituições privadas que vão atrair um determinado nicho de pessoas por questões de valor, eu vou ter instituições privadas que vão atrair um determinado nicho de pessoas por questão de estrutura, eu vou ter instituições privadas que vão atrair um determinado nicho de pessoas por questão de qualidade do ensino também, de uma proposta diferenciada do ensino. Então, o mercado tem essa peculiaridade de ser muito dificilmente enquadrado em um padrão, afinal de contas nós vamos ter inúmeros perfis de instituições privadas. O professor Saúl falou que teve experiências, quatro experiências na condição de coordenador de instituições privadas, eu tenho plena convicção que foram realidades e vivências totalmente distintas. Eu falo pelas instituições privadas também que lecionei, hoje exerço a coordenação da SESREI, mas já lecionei em outras instituições, principalmente em pós, que eu rodo muito lecionando em pós, e a gente vê essa perspectiva totalmente e radicalmente distinta de uma instituição para outra. Então, o mercado privado está cada vez mais categorizado, na verdade, Maurício. Eu vou ter os grandes grupos educacionais, os grandes grupos educacionais, que dentro desses grandes grupos educacionais, eles vão ter divisões de nichos. Os grandes grupos educacionais têm, às vezes, uma universidade que é mais voltada para preparação com qualidade e excelência, e uma outra instituição que é mais voltada para, enfim, um baixo custo de mensalidade, ter uma maior quantidade de alunos. Por exemplo, aqui na Paraíba nós temos um mestrado em instituição pública e dois em instituições privadas. Então, veja, o professor Rogério Varela é professor de uma faculdade que possui um mestrado, eu sou professor de outra faculdade que possui um mestrado interinstitucional nesse momento, mas com uma pretensão de firmar em um longo prazo esse programa. Então, você vê, é uma realidade totalmente atípica dentro de um conceito tradicionalmente concebido que nós tínhamos, de que o ensino privado estava 100% preocupado, não somente, evidentemente, com o lucro. Óbvio, nós temos instituições privadas que estão propondo um serviço e tem que ter a remuneração consequente desse serviço. Agora, padrão no que tange ao que a instituição busca, nós não vamos ter hoje em dia, Maurício. Eu, há um bom tempo, estou estudando muito, de uma maneira mais profunda, questões de educação. Então, pegando desde a perspectiva da educação clássica, que eu venho estudando profundamente, antes mesmo de assumir a função de coordenador, já estava interessado até também por causa das minhas funções dentro do Jusentum, para que pudéssemos trazer sempre algo novo. E, já estava estudando questões de educação clássica, continuo estudando e estou estudando questões também de educação 4.0. Então, quero aliar conceitos clássicos de educação, de filosofia da educação, com conceitos modernos de educação dentro dessa nova realidade que nós vivemos. E, por exemplo, dentro dessa rede que eu tive que construir para poder me aprofundar com exemplos práticos, eu tive acesso a inúmeras instituições privadas no país que estão preocupadas, de fato, com a produção, com a construção de profissionais 100% qualificados para os novos mercados, 100% qualificados para as novas realidades, desenvolvimento de competências extracurriculares, que são coisas que muitas vezes a educação tradicional esquece. Então, eu acho que o debate é um pouquinho mais profundo do que como outrora costumava ser. Isso por uma razão óbvia. Durante muito tempo tivemos um foco na coisa do one size fits all, que eles chamam. De um tamanho certo para todos. E a educação privada durante muito tempo foi isso. Então, você tinha uma proposta de massificação da educação superior, do ensino superior, e aí quem quisesse entrar, entrava e era mais dinheiro para o dono da faculdade. E com a pulverização de instituições de ensino privado no mercado, as que tiveram maior sensibilidade, maior tacto para o mercado, começaram a desenvolver novas propostas. E nós temos inúmeros exemplos de instituições que estão desenvolvendo brilhantemente o seu mistério dentro da educação, no âmbito privado também, exatamente por isso. Pela tentativa de receber um determinado lixo de mercado, que vai pagar pelo serviço de educação, mas esse serviço de educação de qualidade. Só a título de registro, por exemplo, o seu saúde, a instituição privada da qual o seu coordenador, até o final do ano nós vamos ter 100% de mestres e doutores. Só não temos ainda, porque estão alguns terminando o mestrado que a faculdade oferece. Mas até o final do ano eu vou ter a minha equipe de professores com 100% de mestres e doutores. Então, vejam, é uma proposta diferente, enquanto eu já ouvi de outras instituições, de outras cidades, que professores, mestres e doutores estavam sendo retirados das instituições pelo alto custo. Então, isso foi uma realidade muito variável, Maurício. Eu acho que hoje a gente não tem como pacificar essa compreensão. Maurício, você me permite? Permito, claro. Só um complemento que o professor Rodrigo falou. Quando trabalhei na instituição privada que eu mencionei, eu fui da direção também. E várias vezes eu propus. É uma instituição rica, já era época e tinha como fazer isso. Nós não tínhamos mestrado no estado de Mato Grosso. Então, eu falei, olha, vamos investir um pouquinho em qualidade, em prestígio. Não vamos perder dinheiro. No máximo vai patar, mas a marca vai ser valorizada. Mas ninguém me deu ouvidos. Zero. Eu era mal visto até toda vez que eu tocava nesse assunto. A Universidade Federal, hoje, é o único mestrado jurídico no estado. Não temos doutorado no estado, o mestrado, e metade do nosso professor, da graduação, também é professor do mestrado. E nós temos nos grupos de pesquisa que eu mencionei, uma mistura entre alunos de graduação e alunos do mestrado, fazendo atividade junto, e alunos de outra instituição. Quando eles vêm participar dessas atividades, eles sentem uma diferença enorme. Eu, quando fui na aula lá, eu senti diferença enorme. Estava acostumado há 17 anos de dar aula com o tipo, um perfil de aluno. Aquele perfil de aluno que eu encontrei na Federal era bem diferente, no sentido de exigência, no sentido de aceitar determinadas tarefas, vamos dizer assim, mais exigentes sem reclamar. Ele fala, não, claro, vamos lá, vamos fazer. Em uma aula privada, eles estão mal acostumados e querem apenas alguma coisa. Isso aqui vai servir, vai servir para eu passar na UAP, vai servir para eu conseguir passar na prova e tal. Então, o pensamento da pós-graduação, acho que ajuda muito isso, a criar uma cultura de pesquisa, criar uma cultura de ir além do feijão com arroz, além do básico, além do elementar, que acaba impulsionando naturalmente a melhoria da cultura como um todo, da cultura jurídica, da cultura de pesquisa. Nós não tínhamos nada de pesquisa há sete anos atrás, quando assumi o meu primeiro mandato. Agora a gente está, parece a curva do Covid, está só subindo assim, em quantidade, não sei se ainda em qualidade, mas a gente tem, graças a Deus, aumentado bastante a produtividade e a qualidade dos trabalhos. E isso reflete, eu fui dar uma, só para finalizar, eu fui dar uma palestra numa cidade do interior, chamada Barra do Bulgris, onde tem uma unidade lá da Universidade Estadual do Mato Grosso, Unemate. Sentado na primeira fila, na primeira fila, ficaram todos os professores da instituição. Eu comecei a falar, primeiro deixa eu cumprimentar os meus alunos, todos os professores daquela Unemate foram mestres pela UFMT, quer dizer, a gente está criando toda uma cultura que está se espalhando pelo Estado e está chegando também nas faculdades privadas. Então, um papel bastante importante. É a evolução, é a evolução. Alguém institui e a coisa passa a crescer. Giovanni, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer, antes de você fazer a pergunta, deixa eu fazer algumas considerações aqui sobre a fala do professor Saúl, do professor Rogério Varela e do meu patrão Rodrigo Rabelo. Pode ser? Pode, pode. Você me permite? Acabei de ativar agora o meu som. Está me ouvindo? Pode falar, pode falar. Bom, vamos lá. Vou começar com o meu patrão Rabelo. Rabelo é um cara assim, ele é elegante demais, ele é sério demais, a gente brinca aqui no Nordeste que ele é mais sério do que um instrumento mijando, ele é muito sério. E eu vou discordar de você, sério no sentido da forma que você coloca, Rabelo, mas eu vou ousar discordar de você e para discordar eu vou trazer alguns dados aqui. A gente tem hoje, tinha, na verdade, duas grandes formas de pulverização do ensino superior ou de facilitação de acesso ao ensino superior, que era o ProUni e o FIES. O ProUni foi criado em 2004, no governo do ex-presidente Lula, e o FIES, se eu não me engano, em 99, ainda na época do Fernando Henrique. O FIES, inclusive, ele veio para substituir aquele famoso crédito educativo que tinha sido criado lá na época da ditadura militar, em 76, na época do governo Geisel. E aí eu peguei aqui alguns dados oficiais, tanto do ProUni quanto do FIES. O ProUni, na sua primeira edição, em 2005, ele concedeu 112.416 bolsas totais. Só para o público nos entender, o ProUni, ele se destina a bolsas totais ou parciais que o governo federal paga às instituições privadas de ensino. O FIES é, basicamente, um financiamento estudantil que teve variações de taxa de juros, mas é uma taxa de juros subsidiada pelo governo federal para as instituições também. É dinheiro certo na mão de uma instituição privada. Então, no primeiro ano do ProUni, que foi o primeiro semestre de 2005, foram mais de 112 mil bolsas integrais, sem contar as parciais, só para a graduação. Em 2019, o ProUni atingiu o seu recorde com 243.888 bolsas integrais para a graduação. Já o FIES, ele hoje tem uma taxa de juros que varia de 3,4% a 6,5% ao ano, a depender do perfil do aluno. Já o FIES, ele tem uma estimativa de aproximadamente 39,8% do ensino superior brasileiro concentrado no FIES. Traduzindo esses números aí em bom português. Foi um excelente negócio para a dona de faculdade privada. Por quê? Porque você elimina com o ProUni e com o FIES, você elimina o grande risco do empreendedor do ensino superior cair na limplência e a desistência. A gente sabe que muita gente, quando tem a possibilidade de entrar no ensino superior, principalmente no ensino superior privado, o cara entra na empolgação. Ele entra por quê? Porque ele faz uma redação e passa. Hoje você tem empresas que são especialistas em captação de clientela para cursos superiores, principalmente, como o Rodrigo bem falou, os cursos superiores que são segmentados. Existem grandes grupos educacionais no Brasil que o mesmo grupo tem duas, às vezes três marcas diferentes. Por quê? Porque aquela pessoa que pode pagar R$ 1.200, R$ 1.500 na mensalidade de direito, o aluno não quer, a palavra é essa, se misturar com um aluno que só pode pagar R$ 600. E o cara que pode pagar R$ 3.000, ele não quer se misturar com um aluno que quer pagar R$ 1.200, porque faculdade virou shopping, principalmente para quem tem um poder aquisitivo maior. Então, dentro de um segmento mais popular de educação, a maioria dos grupos superiores de educação, eles tinham uma dificuldade de fazer sua expansão. Por quê? E nada de influência. E eu não sei se daqui a cinco anos eu comecei uma turma com 100 alunos, eu não sei se daqui a cinco anos eu vou ter 100 alunos. O ProUni e o FIES tiram o risco do negócio. O grupo Croton, ele cresce de forma gigantesca a partir do FIES, a partir do ProUni. O grupo C Educacional, que aqui em Pernambuco, no Nordeste, é Maurício Massal, a faculdade de Joaquim Nabuco, cresce também. A Anhanguera Institucional cresce, isso é uma realidade de mercado. E essas empresas, por crescerem demais, eles têm que abrir capital. Hoje, dificilmente um grande grupo desse não vai ter capital aberto em bolsa. Eles vão ter que abrir capital, eles vão ter que ter bitrate. Então, a educação virou um grande negócio. É tanto que você vê, quando o FIES e o ProUni começaram a fechar as torneiras, você começa a ver grandes grupos que antes eram muito sólidos, ou terem que mudar de controle acionário ou terem que diversificar. Então, assim, Rabelo, eu entendo e concordo com você que existem ilhas de excelência no ensino superior privado. Ilhas de excelência. Mas, eu quero crer que, principalmente a partir do final dos anos 90, o ensino superior privado se tornou um negócio, um negócio que tem que dar lucro. E, após a abertura de capital, você pega, por exemplo, a primeira oferta de ações do Grupo Proto, que foi em 2006, se eu não me engano. Quem comprou foi. Grupo de investimento controlado pelo Itaú. Porto Seguro tem investimento nisso. Você pega qualquer carteira, ou XP investimento, funde prévio investimento, aquele do Samidana, sempre tem, naquelas carteiras de ações diversificadas, ações de grupos e grandes grupos econômicos ligados à educação. Virou um grande negócio. E, por virar um grande negócio, você precisa ter rotatividade. E, se você precisa ter rotatividade, você não pode ter qualidade. Por exemplo, você tem grupos aí, sem citar nomes, que eliminaram centenas, que viraram milhares de funções de professores e substituído por 20% de aula online. É negócio. É business. Então, eu quero crer que essas ilhas de excelência não podem ser tomadas como regra. E aí, trazendo para a fala do professor Saúl, o professor Saúl, eu sou aluno de Federal. Eu tenho um grande orgulho de ser aluno da Faculdade de Direito do Recife, que é da Universidade Federal de Pernambuco, a casa do Tobias Barreto. E eu conheço bem essa realidade que o senhor falou, por quê? Eu fui aluno de Federal, então eu sei o tipo de formação que a gente teve, mas, ao mesmo tempo, hoje, há mais de 20 anos, eu estou na ponta. Por que eu estou na ponta? Porque eu dou aula para a segunda fase do UAB. Eu preparo o aluno que vai fazer a segunda fase do UAB. E eu consigo perceber a dificuldade que o aluno sai da graduação, ele passa cinco anos na graduação de direito, e ele chega para fazer uma prova do exame de ordem, seja a primeira fase, principalmente a segunda fase, onde ele tem que escrever, onde ele tem que fazer uma peça, onde ele tem que fazer questão discursiva, que você consegue notar que ele chegou a ser o mínimo de formação. Mas não é o mínimo de formação jurídica. Ele, literalmente, é um analfabeto funcional algumas vezes. Por que ele é um analfabeto funcional algumas vezes? Por quê? O ciclo de educação superior, ao meu sentido, e eu via muito isso na Federal nos anos 90, já se falava, curso superior é para fazer ciência, é para fazer pesquisa, é para fazer extensão, é para fazer ciência. O problema é que, para você fazer ciência, você tem que ter base. Eu não posso chegar para um aluno e querer ensinar ele logaritmo, derivado, integral, binômio de Newton, você não sabe somar, multiplicar, subtrair e dividir. Eu não posso chegar para um cara, por exemplo, e propor, como na Federal nos propunham, análise de casos. Eu tinha uma professora, de saudosa memória, faleceu recentemente, professora Ana Maria Campos Torres, minha primeira professora do processo penal era Ministério Público, o que a doutora Ana Maria fazia? Ela trazia para a faculdade os casos que ela tinha submetido ao júri, e pedia que nós déssemos pareceres sobre aqueles casos. A gente fazia, literalmente, pesquisa e extensão, a gente se debruçava sobre aqueles casos, ia para aqueles repositórios de jurisprudência que antigamente não tinha internet, nos debruçava sobre eles. Hoje isso seria impensável. Por quê? Porque nós tínhamos uma base, nós tínhamos uma formação científica, no sentido de curso científico de primeiro, segundo, terceiro ano. Nós estudamos química, biologia, matemática, nós tínhamos um pensamento humanista. Hoje chega no curso superior pessoas que mal leram, bulungam o Rei Azul. Que o professor do primeiro período de faculdade passa para o cara ler o caso dos exploradores de caverna, que é um livro em que você lê uma hora e meia, e pergunta para ele o que é que fala, e o cara diz, ah, é sobre uma pessoa que jogava dados presos numa caverna, porque ele não tem a menor noção do que é justnaturalismo, ou justpositivismo. E isso, quando chega na ponta, doutor Rogério, o senhor como é da UAB há muito tempo, o senhor sabe disso, isso, quando chega na ponta, isso representa, por exemplo, no filtro do exame de ordem, reprovações de gente que fazem prova da UAB há oito, há nove, há dez exames e não consegue passar. Tudo bem, tem questões cognitivas? Tem. Tem a questão do nervosismo? Tem. Tem a questão do cara não estar bem no dia da prova? Tem. Mas tem muito a questão do indivíduo, ele não ter nenhuma base. O curso superior não conseguiu dar essa base para ele, por quê? Porque é anti-econômico, literalmente é anti-econômico, o professor Saúl deve ter que ir de uma serra monstra para tentar botar na cabeça de dono de empresa de ensino superior, que tem que dar uma base. E quando ele sai, ele tem a dificuldade de passar do filtro da UAB, e quando ele passa do filtro da UAB para encerrar, ele tem uma outra grande dificuldade. Tem profissional demais no mercado, não é só profissional de direito. Tem muita manicure, muito dentista, muito montador de imóvel, muita gente vendendo quentinha no sinal, tem muito tudo no sinal. Quem se destaca, quem tem algo diferenciado para oferecer. Mas como você oferecer alguma coisa, se você, desde que vem do seu ensino fundamental, depois no seu ensino médio, depois no seu curso superior, você está em uma educação pasteurizada. O mercado está disposto a pagar R$ 1.200, hoje, para um advogado ficar lá fazendo o número, mas o mercado só vai estar disposto a pagar R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 15.000 para qualquer profissional, se esse profissional focar para a gente criar, se esse profissional for capaz de desenvolver e desenvolver as pessoas que estão à sua volta, se esse profissional for capaz de fazer o mínimo de juízo crítico de valor e apontar a solução. Uma empresa que hoje contrata um advogado pagando R$ 15.000, R$ 20.000, fixo a ele, vai querer chegar e entregar a bronca para ele e vai dizer, resolva. Mas como é que um cara que teve dificuldade de entender o caso dos exploradores de caverna vai resolver? Professor Rogério, fazendo uma continuação aqui do que o Jô Rô, ele falou, eu estava olhando aqui o último exame de ordem números, o penúltimo foi 2016, saiu agora 2020, a última edição. E quem domina os rankings do exame de ordem são as instituições públicas, isso aí, desde sempre, que tem esse domínio. Nesse aspecto, dessa questão, dessa dicotomia de qualidade, como é que o AB enxerga isso? Como é que isso é projetado no exame de ordem? Porque a gente sabe que o exame de ordem é um exame dogmático, acho que 75%, 80% das questões são texto de lei, entendeu? E como é que, essa é a grande pergunta, na verdade, o que é o mínimo necessário para advogar? Porque eu tenho certeza que você, dentro do seu mistério aí, de professor, coordenador, tem essa dimensão, desses abismos que o Giovanni colocou entre o ensino público e o ensino privado, essa dificuldade toda. E como é que o AB traça a linha, daqui para baixo não, daqui para cima vai? Porque a gente sabe que esse é um tema que gera uma série de batalhas, de guerras, todo exame é uma emoção, como é que é essa linha? Porque os candidatos reclamam demais do nível de dificuldade da prova, mas, para o AB, esse nível de dificuldade não é essa construção coletiva que se faz, poderia ser pior, está de bom trabalho, como é que é essa construção do exame de ordem baseado na observação da realidade? Porque a grande massa, hoje, a gente sabe, tem um ensino precário na base. A questão toda, Maurício, é que, para o AB, o exame não é difícil porque ele é difícil. Ele é difícil pela carência, é difícil pela má formação dos alunos. Então, não é um exame difícil. Eu estava até, na manifestação anterior, eu estava fazendo a distinção entre o exame de ordem e uma prova para o Ministério Público ou para a magistratura. A prova para a magistratura ou para o Ministério Público é uma prova de excelência, onde você tem quatro, cinco mil candidatos e passam dez pessoas. Para o AB, você não concorre com outras pessoas, você concorre só com você. Então, a questão toda é que muita gente chega minimamente preparada ou muito mal preparada e, em virtude disso, começa a jogar a responsabilidade e a culpa em outra pessoa. É sempre normal que a gente procure outros culpados a não ser nós mesmos ou nossa instituição de ensino ou a nossa dedicação ao próprio ensino. Então, é mais fácil jogar a culpa no AB. Então, é isso que a maioria das pessoas que não têm tido sucesso faz. A partir do momento que ela passa no exame, ela é uma crítica ferrenha e ferroia de exame. No momento seguinte a passar no exame, ela já acha o exame bacana, já acha que o exame devia ser até mais difícil. Mas a AB, historicamente, ela tem feito uma dosimetria, uma tentativa de estabelecer uma prova com qual perfil. Mais ou menos com a dosimetria de 20% de questões mais difíceis, 20% de questões mais fáceis e 60% de questões medianas. Ou seja, o intuito não é reprovar, o intuito é selecionar quem tem a condição mínima, o mínimo minimórum para entrar no mercado sem prejudicar a sociedade e sem prejudicar a si próprio. É muito importante isso. Por quê? Porque as pessoas esquecem que mais e mais são os casos em que os advogados começam a ser responsabilizados. Não só uma mera representação que já é muito grave, mas não é só a questão de uma representação da OAB, é uma questão de uma responsabilização civil. nós temos um professor aqui na Paraíba que é doutor, meu colega da faculdade, o professor Alfredo Rangel, foi meu colega do Conselho Federal na gestão passado, que escreveu uma dissertação do mestrado sobre responsabilidade civil do advogado por prestação de serviço defeituoso. Então, é um tema muito rico, é um tema muito importante. Então, o jovem que está se preparando para o exame de ordem, ele tem que pensar que o papel da OAB é proteger a sociedade para dar à sociedade uma certificação mínima de qualidade, um atesto mínimo de qualidade daquela pessoa que vai entrar no mercado. Isso é a metade do caminho. A outra metade é proteger o próprio jovem para que ele não entre no mercado se ele, naquele momento, ainda não está preparado, ele ainda não está pronto. Se ele não está preparado ou pronto, ele pode prejudicar os outros e se prejudicar imensamente. Então, essa é uma preocupação que as pessoas têm que entender que a OAB tem também, para que um jovem não fique, um jovem advogado porque entrou sem estar ainda preparado, fique marcado, fique estigmatizado, fique com a pecha de um profissional de má qualidade e ter repercussões inclusive econômicas contra si próprio. E outro dado da sua pergunta que foi muito pertinente é que no nosso último exame de ordem em números há um claro domínio das federais. Mas esse claro domínio das federais também decorre de, como já bem disse o professor Saúl, de nós termos um grupo muito menor de alunos, um grupo muito mais seleto de alunos e alunos que passaram por um filtro muito grande para entrar na própria federal. federal. Então, uma coisa é você fazer na federal do Mato Grosso a capacitação de 100 pessoas por ano, 50 da turma da noite, 50 da turma da manhã. Outra coisa é você fazer a capacitação em uma grande faculdade de 400 alunos por ano. Então, é muito mais complexo, você vai precisar de mais e mais professores, você vai ter que ter um controle mais próximo desses alunos e, às vezes, esse controle mais próximo dentro de uma massificação numérica é mais complicado, é mais difícil. Então, isso também é algo que tem preocupado a OAB. A gente tem visto, inclusive, que a maioria das faculdades que tem passado em termos numéricos mais pessoas são faculdades privadas. Mas isso é uma falsa ideia de aprovação porque, em termos percentuais, eles têm índices muito baixos, mas eles têm um número numeral muito elevado porque são muitos os que se candidatam, muitos os que passam a fazer o exame, começam a submeter ao exame. Então, é uma questão que a OAB tem tido muita atenção e agora, com o Beto Simonetti, isso tem seguido e tem se aprimorado. Eu acho que o exame é algo em construção, é algo que todos vocês que participam dessa cena do exame de ordem, auxiliam imensamente nas críticas, nas sugestões, nas recomendações para que a gente possa fazer um exame cada vez melhor. Giovanni, agora eu vou te fazer a minha pergunta, você não deixou, que é o seguinte, Giovanni, em dezembro de 2018 foi publicado pelo Conselho Nacional de Educação a resolução número 5, que modificou o currículo dos cursos de Direito, deu às faculdades um prazo de dois anos para se adaptarem, porque houve uma expansão do número de cadeiras, de disciplinas, basicamente foi isso, houve uma flexibilização também no TCC e deixou de se chamar TCC, na verdade, virou TCC e isso vem, se não me engano, dia 18, 18 de dezembro agora, mas eu não sei se em função da pandemia esse prazo vai ser prorrogado, isso ainda está em discussão no âmbito do CNE, mas eu me lembro que a época que eu acompanhei isso muito de perto, o debate, a preocupação do CNE foi mais uma questão de operacionalizar, facilitar a lógica do curso jurídico, como, por exemplo, esvaziar algumas cadeiras ou tornar o custo operacional e isso é percebível, com os chamados métodos ativos de ensino, que na verdade você pode até tirar o professor e botar um tutor, por exemplo, com o ensino de distância, às vezes até inteligência artificial, mas não houve uma preocupação com preparar os jovens operadores de direitos, seja para o setor público ou setor privado, com outras competências, com outros conhecimentos, outros saberes, por assim dizer. A gente sabe que a pessoa sai da faculdade, estudou penal, civil, não sei o quê, mas não sabe uma contabilidade para o escritório, não sabe prospectar mercado, não tem esse domínio. Por exemplo, você é coordenador de uma pós-segurança pública que exatamente o objetivo dessa pós-segurança pública lá do 2021 é ensinar o aluno a conhecer o backstage do direito penal, como o Estado atua para ele poder advogar, ter instrumentos para poder operar, que é uma coisa que não tem na graduação. Como você enxerga esse jovem advogado que está saindo dessa massa completamente desaparelhado e como é que as graduações hoje deveriam fazer para, no mínimo, dar um suporte para que a sensação do mercado seja mais bem sucedida? Bom, Maurício, vamos lá. Aí a gente vai se deparar com a grande celeuma do direito brasileiro. Eu vivi isso na minha época de graduação. Lá nos anos 90, eu não sei se o professor Saúl, eu acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, então a gente deve ter feito graduação mais ou menos na mesma época. Não sei se o professor Saúl recorda, o professor Rogério me parece um pouco mais jovem, é que nos anos 90 nós tivemos uma mudança no currículo. Por exemplo, tinha direito comercial, direito agrário e legislação açucareira. Quando eu entrei na graduação tinha isso, aí saiu. Quando eu entrei na graduação tinha latim como eletiva, aí saiu. E já naquela época se discutir algo que não foi solucionado, que é o que a resolução 05 também não solucionou. Nós queremos uma graduação de direito para formar operadores ou para formar cientistas do direito. Porque o que eu vejo é, não se decide se o curso superior de direito ele vai fazer ciência ou se o curso superior de direito ele vai ser um curso profissionalizante, superior profissionalizante. Porque a partir do momento que a gente fala em dotar o aluno de competências para que ele vá para o mercado de trabalho com essas competências esse curso tem que ser um curso superior profissionalizante. Ele tem que aprender por exemplo fazer peça e aí eu acho que os NPJs por mais esforço que os professores dos núcleos de prática jurídica tenham não é suficiente só para ensinar ele teria que aprender a peticionar desde o quarto quinto período ele teria que aprender a fazer uma captação consciente de clientela dentro dos parâmetros obviamente permitidos pela UAB ele teria que saber fazer uma gestão um marketing digital isso impactaria na mudança completa da grade curricular isso impactaria você tirar metade do currículo do curso superior de direito e substituir por novas competências que são competências profissionalizadas e aí não existe bom sem ruim não existe ganho sem perda o que é que nós perderíamos nós perderíamos a formação de pensadores do direito nós perderíamos dentro de 10 anos 15 anos nós teríamos excelentes operadores mas dificilmente surgiriam um novo Nelson Gria um novo Limões de França um novo Clóvis Bevilac e por aí vai ou nós queremos um curso superior de direito que faça ciência e se nós queremos um curso superior de direito que faça ciência me parece razoável que essa resolução seja revista porque o que é que faz ciência quem faz ciência é professor como facilitador mostrando o caminho qual é o conceito de aluno ah prefixo de negação aluno o sem luz aquele que precisa de um norte para poder aprofundar os estudos e a gente não pode ter um curso superior destinado a fazer ciência como por exemplo com inteligência artificial com contagem na carga horária de eventos que esse cara participou na modalidade online respondendo formulários com essa preocupação massiva em conta hora de evento que existe uma grande indústria de evento por trás do ensino superior privado você tem que ter tantas horas de evento tem que ter organizador de evento que dá certificado de 200 horas o coordenador para homologar 15 horas 20 horas já tem uma dificuldade grande passar por isso aí no dia a dia porque quando vai olhar a grade da programação do evento não consegue homologar mais de 15 horas então se você quer um curso superior que faça ciência você tem que investir em pesquisa você tem que investir em extensão você tem que investir em profissão em sala de aula em biblioteca o problema Maurício é que se quer um universo híbrido quando é impossível eu não consigo não o curso superior de direito deveria ser os dois anos e meio primeiro fazendo ciência e os dois últimos anos e meio você fazendo formação profissional você não vai formar nem cientista nem profissionais por quê? é impossível você imaginar um bom operador de direito que não tem uma boa base de introdução não tem uma boa base de teoria geral do estado não tem uma boa base de direito constitucional tem aluno que não sabe identificar uma diferença entre um controle concentrado e um controle de curso e constitucionalidade metade do direito público ele não vai saber mais tem aluno que não estuda princípios elementares no arteador da administração pública ele chega para um aluno e fala limpe ele o diabo é limpe ele não consegue associar os princípios expressos da administração pública então nós vivemos hoje numa realidade do curso superior de direito que ninguém decide o que é que o curso superior de direito tem que ser e justamente por não decidir você vai fazer o que é mais viável economicamente numa federal é diferente por quê? porque numa federal o objetivo é pesquisa o objetivo é extensão e o aluno que está lá se ele não tiver isso ele vai estranhar mas a regra não é a regra da federal o Mato Grosso o professor falou que são 100 vagas 50 de manhã 50 de noite no ensino privado você por não ter uma vocação a vocação passa a ser a grana a vocação passa a ser o dinheiro a vocação passa a ser o que é mais rentável economicamente em regra insisto que existe em exerceção para aquele grupo econômico que controla a faculdade e aí vem a grande pergunta vem a grande a grande celeuma tem como mudar isso? isso não vai mudar pelo acréscimo ou retirado de novas disciplinas isso vai mudar isso só vai mudar quando se decidir qual é o perfil do curso superior de direito o problema é que se você decidir que o perfil do curso superior de direito é ciência isso é ruim para o negócio o negócio das entidades privadas se você decidir que é profissionalizante isso é ruim para o negócio também sabe por quê? você sabe por que todo mundo quer abrir uma faculdade de direito porque é barato qual é o curso para você ter uma faculdade de direito? você bota sala quadro pincel professor com mestrado já tem uma tuia especialista hoje todo mundo é especialista mestrado você arruma para pagar a aula tem aula de professor com mestrado que não chega a 20 reais dependendo do local do Brasil onde você tem especialista é 12 e 13 e está lotado de gente mandando currículo querendo trabalhar a biblioteca tem gente que aluga a biblioteca aluga para passar na fiscalização do MEC você tem um doutor assinando a disciplina quando você vai lá é um especialista dando aula o doutor só faz assinar a disciplina então é muito barato você abrir um curso superior de direito basicamente o investimento é 2, 3% o que seria vai abrir um curso de odontologia para tu ver o investimento que tu tem que fazer vai abrir um curso de medicina para tu ver a imobilização de capital para abrir um curso superior de direito é ínfima quando você compara a imobilização do capital para você abrir um curso de saúde então qualquer um desses dois lados que a decisão vendo que é o curso superior de direito impacta economicamente o interesse econômico ele joga muito pesado a gente sabe disso então eu acho que o certo do curso de direito era fazer ciência era formar cientistas e quando ele saísse do curso superior de direito aí ele ia fazer uma pós uma preparação para o AB para aprender ser um operador no dia a dia mas fazer cientista carece de você investir pesado em professor investir pesado em professor é curio ou criar operadores criar operadores carece de você ter uma estrutura estrutura que as faculdades hoje não tem não estão postas a investir então eu não vejo como solucionar isso pela resolução 05 até porque ninguém vai ter coragem de enfrentar essa grande celema do curso superior de direito hoje na verdade Giovanni até fazendo adendo aí o grande problema é que ninguém tem condições de enfrentar o capital a gente está falando aqui de um poder econômico gigantesco o professor Varela sabe disso a OAB tenta diligenciar foi no MEC enfim se eu não me engano na sua época foi até quando o Temer era presidente houve um encontro prévio do Temer antes daquela questão lá da de impeachment um pedido para tentar congelar os cursos mas só que o lobby a força do capital o termo é corrompeu a ideia do curso de direito e transformou numa coisa que na verdade se aproximou muito do curso de técnico jurídico que também teve uma época que eles quiseram abrir o curso de tecnólogo em direito se eu não me engano existem cursos de tecnólogo de direito que é uma corruptel do curso de direito de um curso de direito que já está principalmente na esfera privada esmagado pela pressa pela pressão de formar inclusive no debate sobre a nova resolução a ideia que o curso de direito tivesse 3 anos e meio ou 4 e a OAB bateu o pé e continuou com 5 anos para vocês terem ideia do que é essa questão da pressão do capital afora eu sei disso está sendo debatido no âmbito do Conselho Nacional de Educação e do MEC a criação do curso de direito 100% à distância o que eu não sei não sei onde isso iria dar eu sei que o destino não é bom mas a gente não tem nem condições de avaliar o que seria o ensino jurídico à distância porque especialmente não que o ensino à distância seja ruim isso é bom pontuar com metodologia com devido devido aplicação ele é muito bom e democratizador o problema é não existe já no presencial não existe uma preocupação em avaliar é o que eu perguntei ao professor Saúl na instituição pública as avaliações são pesadas e a reprovação é efetiva no ensino privado se a instituição reprova um candidato ele sai vai para outra e pega a cadeira essa é uma realidade e aí eu vou para a gente uma coisa se ele sai de uma para outra ele ganha desconto o que mais você vê campanha de captação de clientela traga seu comprovante de matrícula e tenha 50% de desconto no valor durante o seu dia exatamente existe disputa por aluno o aluno é uma commodity e um fornecedor de receita e agora nós temos um problema muito grande com a expansão de faculdades não existe mercado que cresce indefinidamente o mercado cresceu tanto que você falta base agora ou seja os pagadores por isso que necessita de ainda mais financiamento público e nós estamos vivendo aqui uma era inclusive foi em Recife que eu vi não tem muito tempo é um outdoor que venha para a faculdade e tal e paga mensalidade de 50 matrícula de 50 reais 50 reais para matrícula isso é resíduo e isso na verdade é reflexo dessa precarização então para fechar aqui primeiro eu pergunto para Rabelo Rabelo o que vai ser o futuro do ensino jurídico e o futuro daqueles que sairão do ensino jurídico porque a gente sabe né que o resultado final ou seja o diploma é é é um diferencial um diploma de determinada instituição é um diferencial de outra nem tanto a gente sabe que esse processo de 5 anos de formação vai definir a sua capacidade de estar no mercado e é aquela coisa você pode optar por pagar pouco e ter o diploma ou você pode optar por pagar mais e ter uma formação melhor para ter um diploma é eu já vi eu fui praticamente a todas as audiências públicas que debateram o exame de ordem desde 2000 e acho que a primeira foi foi na que morreu meu pai 2009 eu fui em todas tá e eu já vi muito muito bacharel com diploma na mão em audiência com tudo assim eu tenho diploma cadê minha UAB eu tenho diploma e a gente sabe que aquele diploma esconde também muitos analfabetos funcionais muitos analfabetos funcionais gente que não tem menor conceito de diploma mas tá aí pleiteando o espaço já existe isso o que é que vai ser o futuro Rodrigo Rabel pois bem senhores eu eu sou eu sou um utópico eu sou eu sempre digo que eu tenho alma de artista e dentro dessa alma de artista a gente tem uma tendência a romantizar muitas coisas e acreditar mais naquilo que a gente romantiza e como filho neto de educador família de educadores curiosamente eu não venho de uma família de juristas é até meio natural a gente virar advogado a gente virar jurista em sequência a nossos nossos familiares acredito que os colegas aqui também não mas não venho de uma família de juristas venho de uma família de educadores e não tinha como deixar de ser também educador ainda que exerça a minha advocacia eu penso diuturnamente nas questões de ensino jurídico me preocupo fortemente assim como Giovanni também pega o aluno na ponta na verdade eu pego o aluno quando ele entra pego ele na ponta pego ele depois que ele tirou a B em pós-graduação então a gente acompanha isso demais e de fato é muito é assustador você receber o aluno na ponta como Giovanni disse sem saber fazer a distinção entre controle difuso e concentrado mais assustador ainda é muitas vezes você propor uma discussão mais profunda em nível de pós-graduação e perceber que os alunos chegam lá sem conseguir aguentar sequer a discussão que deveria ter sido proposta a nível de graduação mas ainda assim ainda diante de todos esses fatos concretos eu vejo paralelamente um crescimento da pesquisa no Brasil da pesquisa jurídica no Brasil o professor Saúl colocou que chegou para iniciar uma palestra em uma instituição privada se deparou com todos seus ex-alunos o que já é um ponto absurdamente positivo eu tive que sair da Paraíba também para fazer o mestrado então hoje em dia nós temos três eu tive que sair da Paraíba para fazer o meu mestrado era no doutoramento para fazer o mestrado a gente está com o crescimento de bons programas de pós-graduação de texto-senso tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas o retorno ao debate educacional no direito voltou o retorno à busca pela excelência voltou a tendência por uma pressão de mercado inclusive é uma diminuição do ensino tecnocrático eu creio Giovanni a gente está vivemos o auge dos concursos públicos e agora a gente vive uma retração então considerando isso é natural que o próprio ensino ele vá mudando a sua perspectiva na minha época de graduação na Universidade de Estadual da Paraíba no antigo velho e bom Anitta Cabral não se falava em pesquisa não se falava em extensão na minha graduação em universidade pública não se falava nisso eu vim descobrir a profundidade do direito já no mestrado inclusive concorrendo concorrendo a forma de se falar mas enquanto meus colegas de turma discutiam livros elementares em tese do direito constitucional com o domínio que a gente tem de uma série de TV eu sofria virando noites para poder chegar e empatar com eles então assim eu tive um trabalho redobrado para conseguir chegar nisso e hoje em dia eu vejo por exemplo alunos de grupos de pesquisa da faculdade que eu saí vários grupos de pesquisa da faculdade que eu saí me procurando para pedir uma palestra para pedir uma indicação para bater um papo porque estão pesquisando direito constitucional porque estão pesquisando direito eleitoral porque estão pesquisando direito econômico eu faço parte de grupos de pesquisa em outras instituições inclusive que era um cenário que nem nas públicas a gente tinha algumas sim algumas públicas tinham sim uma profusão de conhecimento mais profundo de pesquisa tradicional a Universidade Federal da Paraíba que o professor Rogério já tinha isso há muito tempo mas outras não tinham e estão passando a ter e isso também está chegando no universo privado como eu disse na Paraíba nós temos duas instituições hoje que tem curso de mestrado então isso é impensável uma de fato que pertence um grande grupo educacional com os interesses dos grandes grupos educacionais a outra nem tanto eu concordo que majoritariamente falando as instituições privadas vão brigar em mercado mas também acredito muito nessas índices de exceção eu acredito que essas índices de exceção dentro do universo privado tendem muito a prosperar e também acredito muito no ensino público afinal de contas foi de onde eu vi então eu tenho um orgulho muito grande do Anitta Cabral da Universidade Estadual da Paraíba Anitta Cabral é porque o prédio de onde funcionou no Centro de Ciências Jurídicas hoje era uma escola pública estadual escola estadual Anitta Cabral então tenho um orgulho muito grande daquela casa pela qual passei da Universidade Federal pelo São Paulo também acredito muito no ensino jurídico no país acredito sim numa maior qualidade de ensino jurídico no futuro acredito em uma diminuição de instituições isso eu acho que tanto a atual situação vai gerar como consequência quanto a própria perspectiva de governo que nós temos daqui pra frente vai gerar como consequência menos acesso ao mercado e menos mercado na visão dos alunos, menos demanda para ingresso em instituições. Mas, torço como Giovanni, eu acredito que o ensino jurídico deveria ser um ensino com base na ciência jurídica, na construção da ciência jurídica efetivamente. A universidade é para fazer ciência e que a prática fosse buscada por outro meio. Ainda que estimulados, inclusive, pela própria instituição. Se for instituição privada, que ofereça-se uma formação complementar, adicional, o que seja. Mas, acredito na educação e que só a educação salva. Isso daí eu não tenho dúvidas. Eu saí muito entusiasmado, eu até liguei para a Maurício, do encontro que eu participei em fevereiro desse ano. Um encontro de educadores em que eu via, ainda que sob novas roupagens, engraçado, hoje em dia a gente dá nome em inglês, nome bonito, para a coisa que o povo estudava na Idade Média. E é bacana isso, porque dá uma roupagem até mais leve do que se fosse em latim. Mas o engraçado é que os grandes, não grandes grupos econômicos falando, mas os educadores de ponta identificados hoje em organizações não governamentais, em entidades privadas e em entidades públicas, no Brasil todo, inclusive internacionais, todos trazendo conceitos da educação clássica e implementando aliados a ferramentas de tecnologia, por exemplo. E isso foi uma experiência muito rica que eu vi, que a educação, de fato, ela pode se aliar à tecnologia, voltar para o conceito mais básico, que é exatamente o que você trouxe, Giovanni, da ideia do aluno. Aquele conceito mais básico de educação que vem do grego, da ideia do mestre aprendiz, é a busca pela qualidade que se tem hoje em dia. Então, isso está sendo buscado, pelo menos pelos grupos de ensino e de educação de ponta, não estou falando grandes grupos financeiros, estou falando de grupos que buscam educação de qualidade, que buscam educação de ponta, isso está sendo buscado. Então, isso me faz, reforça muito a minha crença. E, inclusive, Giovanni, só para finalizar, tem um professor da Universidade Federal do Pernambuco, que foi o professor que, inclusive, abriu o evento, não da Faculdade de Direito, mas da Universidade Federal do Pernambuco, trazendo exatamente essa ideia de professor de letras. E ali é a educação em tecnologia na construção da formação do aluno, tanto nas suas competências formais, quanto nas suas competências socioemocionais, que é exatamente aquela busca pela formação de um cientista com um olhar mais amplo do que as competências que, enfim, a formação curricular exige. Então, só a educação salva. Isso daí eu não tenho dúvida. E o que depender de mim, na busca para a construção de um processo educacional melhor, eu garanto que meu sangue vai ter. Professor Saúl, eu tenho orgulho danado também de ter sido aluno de instituição pública. Eu me ufano muito disso, porque grande parte do que eu sou, eu devo a federal. Beleza. Professor Saúl, sua visão de futuro. O que vai acontecer em si no jurídico como um todo e o futuro do mercado também? Eu acho que o futuro depende do presente e, a uma medida, do passado. Não dá para falar do futuro como, me perdoe, professor Rodrigo, como uma utopia. Eu tenho meio preconceito com essa palavra. Mas a ideia me parece uma construção, um objetivo. E o resgato aqui, o professor Giovanni falou da nossa contemporaneidade nos federais. Eu me formei em 90, então estamos ali mesmo no mesmo patamar. Eu saí da federal com um curso, pelo menos no Mato Grosso, absolutamente não científico, nesse sentido que a gente está conversando aqui. Era um curso pragmático. Professores desembargadores, professores promotores, que não tinham nenhum, vamos dizer assim, preparo pedagógico para dar aula. Aprenderam a dar aula dando aula. Não tinham nenhum sentido de pesquisa. Nunca se preocuparam com isso. Trinta anos depois, mudaram gerações. Então, hoje nós temos o nosso corpo de professores desembargadores, temos promotores, temos todos um mestrado, doutorado. Então, a visão deles de mundo é um pouquinho diferente. Lógico que os alunos saem com outra formação também. Porém, eu saí em 1990 da faculdade de Direito, muito pouco preparado para os desafios que vinham em seguida, que dois anos depois eu fui fazer o mestrado na PUC. Eu falei, nossa, onde que eu me meti? Porque eu não tenho base nenhuma. Mas eu achava que tinha. Hoje, os nossos alunos saem e tenho certeza que eles vão encarar um mestrado aqui, em outra instituição, com um bocado mais de bagagem. Porque nós temos alunos, desde o primeiro ano, fazendo a chamada iniciação científica. Trabalhar o TCC ou o TC, já desde o primeiro ano. Vamos escolhendo esse tema e vamos lá. Então, não se é uma coisa. Olha, está acabando o prazo, vamos fazer. Tem que tirar um recorte e cola. E criou-se uma cultura nisso. Inclusive, há uma competição entre os alunos para ver quem tem um trabalho melhor, quem tem uma apresentação melhor, quem o professor elogia mais, quem, enfim, a rede social contribui muito com isso. Olha, hoje eu tirei 10, olha a panca que estava. Então, há uma competição interna entre professores, entre alunos, para você melhor que você, você melhor que você. Isso gerou uma cultura de ciência e uma inveja positiva, vamos dizer assim, entre os colegas e que criou um círculo virtuoso. Agora, para o futuro. Para o futuro, eu vejo problemas. Porque esses mesmos professores que têm uma mentalidade de ciência, eles não têm preparo pedagógico no sentido de novas técnicas. E não querem ter também. Então, são conservadores. Eu tenho professores que nem lançam nota no sistema, que agora é todo informatizado, porque eles não sabem entrar. Eles pagam um técnico para fazer para eles. Lança lá. Eu não tenho paciência para isso. O negócio é estudar coisas importantes. Então, nesse básico que ele faz. Então, ele não vai saber lançar uma atividade, um ambiente virtual e cobrar aquilo e tal. Ele não tem interesse para isso. Isso não é um, dois. É uma cultura de resistência. Isso está sendo favorecido bastante agora, porque não há outra alternativa. Então, está todo mundo em casa, vamos lá. Então, está todo mundo querendo aprender essas técnicas para ver se a gente consegue, de alguma forma, pelo menos parcialmente, atender a paralisação. Aí esbarra no outro problema. O problema ideológico das federais. Que há uma barreira ideológica de DCEs, de sindicatos, de professores mesmo, que entendem isso um perigo, uma ameaça. Algo que se deixar abrir uma brecha, a gente vai perder tudo e vai ver o retrocesso. E aí não caminhamos nada. Então, uma ideia, desde que paramos, há dois meses e meio, nós já tivemos aí umas quatro, cinco reuniões de conselho superior para discutir qual a alternativa de um período de ensino à distância. A única conclusão que se tira depois, a última reunião começou às sete e meia da manhã, terminou às 17 horas. A única conclusão que se tirou foi, vamos marcar outra reunião daqui a 15 dias. Não decidiu nada, durante o dia inteiro. Por quê? Porque a obstrução. Obstrução, eu quero isso, eu quero aquilo. E aqueles que têm a vontade de tentar alguma coisa nova ficam intimidados e falam, eu não vou fazer isso, porque esse cara é muito violento. Ele vai falar coisas, vai me agredir e tal. E todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. O ativismo dentro das federais. Então, é um negócio complicado. Naturalmente, agora a gente vai andar mais rápido do que antes, mas antes estava muito lento. Eu cheguei ao ponto que, assim que começou a paralisação, um professor de São Paulo me pediu para organizar um webinar, que eu nem sabia o que era, na verdade, para discutir certos assuntos jurídicos. Eu liguei para o setor de informática, não tinha nenhuma base dentro da instituição, que é uma instituição grande, para poder garantir esse tipo de tecnologia, de apoio para que a gente pudesse fazer naquele momento. Eu falei, olha, eu vou ficar devendo, porque nesse momento não tem. o reitor determinou que o campo ninguém entra e agora vamos esperar. Agora já deu uma flexibilizada, mas não tínhamos nada de base preparada para enfrentar um momento como esse. Agora estamos tendo que discutir. A discussão é obstaculizada com uma série de culturas corporativas que dificultam, pelo menos no âmbito das federais. No âmbito das privadas é outra realidade, que as faculdades privadas estão todas tendo aula agora. Só para finalizar, nós temos lá, o curso de direito é barato, e para nós do direito nas federais, eu procuro não depender de verba federal, não depender de pedir dinheiro para ninguém na reitoria, a gente faz especializações. Eu divulgo muito em redes sociais. Especializações cobradas. Então, os professores nossos são professores de nome, a gente põe outdoor e tal, faz coisa. Ninguém gosta muito disso lá nos outros cursos, mas a gente faz e tem muito sucesso. Então, nós estamos agora com ele parado. Parado por quê? Porque é pago e está proibido de entrar no campus. Então, a gente está tentando soluções para a gente fazer por Zoom, por Hangout, por alguma outra plataforma, e os alunos preferem o presencial, mas já estão flexibilizando um pouco. Há uma série de dificuldades, e esse dinheiro das especializações é que eu faço tudo no meu curso. Nós temos o nosso prédio, eu faço reformas, eu compro material. Nós somos autossustentáveis, para usar um termo ambiental. E, para o futuro, eu vejo a perspectiva. Quer dizer, a vocação do nosso curso, a vocação é aperfeiçoar nessa questão da ciência. Nós temos uma vocação, um perfil, mais de formação de ciência do que de formação de profissional. Mas, enfim, eu acho que dividir um pouco isso, acho que é possível. Não sei ainda exatamente como, mas acho que é possível. A gente tenta fazer isso. Não sei se eu respondo. Perfeito. Professor Rogério, o senhor está muito tempo dentro da ordem, dentro das comissões lá de ensino jurídico, de exame de ordem, e sabe quais são os partos e as dores que a OAB tem, enfrentando aí uma série de adversidades, a questão do mercado, da regulamentação pública, do próprio exame de ordem, das queixas dos candidatos, dos blogueiros que ficam incomodando. A sorte de problemas todos, o senhor tem plena ciência. Então, a sua visão, acho que é a mais abrangente de todos. E eu queria saber como é que o senhor enxerga hoje o sistema de ensino jurídico no país e qual é a sua visão de futuro, especialmente ponderando em função dessas dificuldades, dessa realidade que o senhor conhece bem. Maurício, eu atribuo muito a sua generosidade e achar que eu tenho um olhar mais amplo, mas eu tento multifacetar a minha perspectiva porque sou dirigente de ordem já faz alguns anos e tenho essas duas experiências, público e privada. Eu fui aluno na graduação da Universidade Pública da Federal da Paraíba, mestrado na Federal da Paraíba, meu doutorado é uma instituição portuguesa que a Universidade de Coimbra também pública e ensino há 25 anos na instituição privada. Então, eu tenho essas experimentações pessoais que me permitem esses olhares mais multifacetados. mas a grande questão que eu vejo, Maurício, é que o futuro passa também, na perspectiva da ordem, pela conclusão do curso. Então, o curso se inicia e o curso termina. E olhando para o futuro e para a conclusão do curso, eu olho para o mercado da advocacia. E olhando para o mercado da advocacia, eu consigo enxergar, talvez, o exame de ordem, talvez como a última trincheira de separação do joio do trigo, um processo de decantação necessário. A OAB não é a favor de reprovar muitas pessoas, não é essa a finalidade, não é esse o intuito. Ótimo é que, se todos pudessem passar, de 120 mil candidatos, passassem os 120 mil, desde que todos eles estivessem capacitados, desde que todos eles estivessem gabaritados para passar a atuar. Mas a preocupação muito forte da ordem, por isso que a gente tem insistido tanto, gritando sozinho no deserto, quase assim, diria eu, é com o grande exército de reserva que está se formando. A gente está formando um exército de reserva, gigantesco, que tem gerado, já hoje, e cada vez mais no futuro, isso me preocupa, o empobrecimento da advocacia. Eu tenho um filho de 17 anos que quer fazer faculdade de Direito. Eu, professor de Direito, minha esposa professora de Direito, eu e ela advogados, é natural que ele também tenha sido picado pelo desejo de fazer Direito. Mas eu tenho muita preocupação com o futuro dele e dos coleguinhas dele, da geração dele. Como é que vai estar o mercado daqui a 10 anos? Como é que vai estar o mercado daqui a 6, 7 anos? O nível de saturação já passou. A saturação já foi alcançada há muito tempo. Então, em um momento, o MEC vai ter que compreender o que é visível a todos. Nós precisamos ter um processo de freio nesses novos e novos pedidos de faculdade de Direito. Nós temos na UAB, conversei há pouco tempo com o presidente Marisvaldo, o Teís Amado, meu grande amigo lá de Goiás. Nós temos mais centenas de pedidos na UAB aguardando passar essa pandemia para serem analisados. Isso é algo inaceitável, é algo que é surreal. A gente não consegue explicar isso para alguém. Tenta explicar isso para uma pessoa da Europa, tenta explicar isso para uma pessoa dos Estados Unidos, e eles vão ter um assíncipe nervoso na sua frente e não vão conseguir entender. Como é que você tem cursos cuja demanda não é alcançada nem 50%, hoje, talvez nem 50% das vagas ofertadas no Brasil estão ocupadas. Como é que você tem mais e mais pessoas querendo abrir cursos? Muito se explica pela belíssima fala do professor Giovanni. É um curso muito barato, é um curso com o custo lá no chão e por isso as pessoas veem aquilo ali como uma oportunidade de business, de negócio, para se auto-afirmar como empresários, para crescer do ponto de vista de estatura social, de estado social, mas isso tem causado um impacto muito danoso na vida dos alunos e na vida dos futuros profissionais. Então, a minha preocupação com o futuro é a preocupação da oferta e da procura. Nós teremos uma oferta gigantesca de cursos e teremos uma oferta tão grande quanto de profissionais de direito, profissionais que serão mal formados, muitos deles mal formados, salvo raras e honrosas exceções, esses cursos privados que são prime ou cursos públicos de excelência. Fora isso, você vai ter gente com muita deficiência de base, tentando ingressar no mercado, tem um freio inicial da OAB, depois ele faz seis, sete, oito, passa, ele vai se capacitando, vai sendo quase que doutrinado a passar, ele vai passar. E depois que passar, como é que vai fazer? Como é que essa pessoa vai poder atuar efetivamente no mercado de trabalho? Ela vai aceitar advogado no escritório para ganhar, como disse o professor Giovanni, mais uma vez, de forma brilhante, vai ganhar dois mil reais, mil e quinhentos reais no solo de advocacia? Será que é essa a meta? Será que esse é um sonho de um jovem de 17 anos? Será que esse é o objetivo de vida dele? Será que ele merece tão pouco? Então, e aqui, eu não quero diminuir as pessoas que ganham isso. As pessoas que ganham isso porque não tiveram oportunidade de vida, porque tiveram uma vida muito adversa, tudo bem, tudo bem na perspectiva de que é mais compreensível, a pessoa não se revolta tanto, mas é uma pessoa que fez todo o investimento de seu tempo, de sua energia, de sua juventude e depois, quando sai para o mercado de trabalho e vai ganhar mil e quinhentos reais no escritório da advocacia, dois mil reais, isso é algo não dignificante. Não é isso que a OAB gostaria de visualizar nos seus profissionais. Ela gostaria que seus advogados tivessem uma vida financeira digna, que não tivesse esse processo claríssimo de empobrecimento que nós estamos vivenciando e que nós tivéssemos pessoas cada vez melhor formadas para que elas possam defender em maior intensidade e melhor qualidade as demandas que lhes serão submetidas. Registro também, só para não deixar de falar desse tema, que a questão do EAD, o EAD, ele tem se mostrado interessante em cursos, pelo menos é a minha visão, em cursos mais curtos e para pessoas mais maduras. Eu não consigo enxergar um menino de 17 ou 18 anos fazendo 3.700 horas em EAD. Isso, para mim, é uma grande responsabilidade. uma coisa é você fazer um curso um curso mais pocket, um curso mais menor dimensionado para pessoas mais maduras que já terminaram o curso, estão fazendo uma pós-graduação. A própria ENA, a própria Escola Nacional da Advocacia oferece pequenos cursos, mas cursos de 30 horas, de 40 horas, cursos com uma temática muito direcionada e para pessoas mais maduras. isso dá certo. Eu, certa feita, fui dar uma palestra no sindicato dos centros universitários, que tem sede aí em Brasília, e todos eles muito entusiasmados com a possibilidade de fazer curso em EAD. E eu dizia a eles, olha, vocês estão muito entusiasmados porque estão pensando em uma planilha, vocês estão pensando em números, estão pensando em cálculos. Entendam que daqui de 100 senhores que estão aqui, 100 reitores vão ficar cinco ou seis. Porque cinco ou seis têm grandes plataformas que vão matar vocês. Então, a aparente economia, o aparente ganho adicional vai ser um tiro no pé. Então, é algo que eles têm que começar a refletir também. E eu acho que essa pandemia fez com que muitas e muitas pessoas refletissem. são muitos dos alunos do Brasil afora que têm reportado, inclusive a OAB, as suas instituições de ensino e também a OAB, que estão insatisfeitos com esse modelo de ensino remoto, mesmo em um período curto, de 70 dias. Você imagina um período de cinco anos. Então, é algo que a gente deve aproveitar esse momento trágico da humanidade, um momento muito difícil que a gente espera passar o quanto antes, para fazer uma reflexão se tem dado certo esse modelo ou não. Me parece que a sinalização do alunado é que esse modelo de forma a aplicar uma graduação 100% EAD não dá certo. Então, é a minha reflexão. Muito obrigado. Perfeito, professor. Concordo. Essa questão do EAD exatamente para o estágio de formação, para você iniciar, é uma coisa. Uma coisa é você, por exemplo, vou fazer um curso para o exame de órgão. Você já vem a base, você já passou cinco anos na faculdade, você tem o substrato para poder fazer um curso para o exame de órgão. É diferente você começar do zero, sem um contato físico, sem aquele processo de maturação mais adensado que só o presencial pode dar. Isso aí é realmente problemático e você falou uma coisa muito interessante também. como uma graduação online não tem base territorial, entendeu? Um grande curso contrata excelentes professores e canibaliza o mercado. A gente está aí diante, talvez, de um horizonte em que haja uma demissão em massa de professores de um jeito que nunca se viu. Quando houve a mudança agora da série pelo governo PM, a gente viu, acompanhei isso muito de perto, muitas graduações demitindo a rodo professores para contratar professores e novas barras bem mais baratas. O professor, no fim das contas, que é um absurdo, tratava como commodity, né? Ah, está caro, troca. Todas as grandes instituições passaram por isso, foi traumático. E você colocando isso no online, isso vai ser elevado à enésima potência com o resultado que seria, na minha opinião, catastrófico. E para fechar, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Giovanni, um pouquinho diferente da dos demais, já puxando aqui o que você... Diga, Saúl. Só para deixar registrado já que está gravando, eu também sou contra, viu? Pelo contrário, não sou a favor, pelo contrário, quer dizer, eu acho que é um momento excepcional e que a gente, pelo menos, tem que dialogar sobre isso para ver que limites a gente pode... E é uma oportunidade única. Quais os limites disso aqui? Porque não temos nenhuma alternativa agora, essa é a verdade. Não temos alternativa. Não tem alternativa, né? Você não tem o caminho dos outros. Então, vamos ver. É uma boa oportunidade para fazermos experiência. Agora, pedir opinião. vamos fazer de jeito nenhum. Eu sou um dos maiores críticos a isso. Inclusive, estou retardando o início da minha disciplina do mestrado porque eu não quero fazer nesse método. Se tiver outro jeito, vou fazer. Diga, rapaz, você não faz. estudo de caso, né? Hã? Não, é porque agora é estudo de caso, né? Então, o que o Rogério disse, o que você disse, professor Saúl, o que o Maurício disse, eu estou também vendo isso na condição do coordenador. Eu recebo relatos diários dos alunos. É como o professor Saúl disse. É porque, infelizmente, não tem outra forma para fazer nesse momento. É um momento que, primeiro, ninguém esperava, né? Foi meio que de supetão. Aconteceu, foi acontecendo. professores não tinham preparação para ministrar a aula em plataforma online, né? Nós sabemos, né? A dificuldade que é, nós sabemos que não é fácil dar aula virtualmente. Imagina o CCP de supetão, às vezes você não tem nenhum aparato tecnológico. Os alunos, muitas vezes, não tem aparato tecnológico, não tem a estrutura adequada em casa para você fazer um curso, para ter um melhor rendimento. Nós sabemos que foi tudo muito urgente. Agora, eu registro também minha posição. eu sou radicalmente contra essa adoção do modelo EAD pelas instituições. A gente está utilizando agora pela excepcionalidade, mas isso, em caráter definitivo, isso é impossível, né? Eu tenho acompanhado, assim, eu estou dedicando, por exemplo, uma parcela substancial do meu tempo, né? Ao acompanhamento individual dos alunos em rede social privada, via grupo de WhatsApp. Então, assim, porque eu estou tentando extrair leite e pedra, né? Porque não tem outra forma. E como eu disse, eu acredito muito na educação. Eu sei a relevância, por exemplo, da minha disciplina na formação do jurista, principalmente por ser no início do curso. Então, assim, estou fazendo das tripas coração para falar meu nordestinês, para conseguir, enfim, tentar atingir um nível de qualidade da minha atuação como professor razoável, né? Mas isso é impossível em uma perspectiva de longo prazo e longevidade. Perfeito. Vou terminar. Giovanni, você falou a respeito de o curso de direito era barato, né? Era, como se fala, cuspe giz, né? Expressão antiga até. E tem um outro detalhe também, não é só barato. Existe alta demanda. O curso de direito ainda tem uma aula, tem um prestígio e, curiosamente, por mais que esteja precarizado o ensino, é a porta de entrada, no fim das contas, para todo um poder, que é o poder judiciário. Então, tem isso agregado. A gente já viu um fenômeno parecido com isso com o curso de administração que perdiu, eu me lembro dos relatórios do MEC, né? Das graduações, em 12 anos de bloco de exame de ordem, o curso de administração em 2002, 2002, não. 2008, 2009, era o primeiro lugar, já caiu, se não me engano, agora está em quarto, ou seja, tem pedido do exame e direito assumiu a primeira colocação. Mas aí eu te faço a pergunta, em função do que a gente vê desse cenário todo, dessa precarização, você acha que o curso de direito vai também entrar em decadência? Porque ele não pode subir para sempre, né? E vem sendo bombardeado por essa realidade cruel desse capitalismo selvagem em cima do curso. existe esse risco e se vier a acontecer, qual seria a solução? Pelo menos, se não do ponto de vista de solução de Estado, a solução individual que um eventual estudante possa dar para si mesmo para ter o seu espaço no mercado. Bom, o curso de direito, ele ainda tem essa aura porque nós temos uma sociedade, principalmente na classe média, que segue uma lógica muito patrimonialista, que é uma lógica patrimonialista. qual é o sonho de todo pai de classe média é que o filho, sei lá, que o filho está fazendo direito, é que o filho faça direito e passe um concurso para a magistratura, para a MP, para a advocacia pública, enfim, que vire um funcionário público graduado e eu vi, por exemplo, muitos pais até dizendo para os filhos, olha, está vendo, nessa época de pandemia quem tem imunidade financeira ao vírus é quem é funcionário público de alto estife. Então, o curso de direito realmente abre essas portas. O problema é que são pouquíssimas portas para milhões de pessoas querendo passar e eu enxergo no futuro uma redução maior ainda dessas portas. Por quê? Mas vamos ter concurso nos próximos anos para a polícia, ponto. Eu não vejo concurso de tribunal em larga escala, eu não vejo concurso de maestratura, de MP em larga escala. Então, aquela possibilidade de você fazer o curso de direito que há 10, 15 anos existia e você ter uma disponibilidade muito grande de oferta de concurso público na área jurídica é uma realidade que já não existe mais. É a realidade que acabou. O professor Rogério Varela foi muito pertinente em tudo o que falou, mas tem um ponto que para mim é fundamental. Ele falou muito da relação de investimento e retorno. Não só investimento de grana, mas investimento de tudo, investimento e retorno e isso vai fazer com que efetivamente essa mudança da lógica patrimonialista da classe média e essa pouca perspectiva de retorno associado também a uma grande demanda reprimida, porque hoje nós não só temos muitos advogados, nós temos muitos bacharais que não têm carteira da OAB. É uma demanda reprimida que daqui a pouco esse cara vai passar e vai ampliar e muita gente se formando, saindo para o mercado de trabalho. Então, eu acredito que o curso de direito já atingiu o platô, o curso de direito vindo no espiral de crescimento, aí há alguns anos já ele atingiu um platô, ele está em um platô e se ele vai se manter nesse platô entre os cursos de prestígio direito, sempre vai ter seu prestígio, mas se ele vai se manter nesse platô ou se ele vai entrar em um espiral de decréscimo para se estabilizar em uma posição mais baixa, isso vai depender ao meu sentido, principalmente da entrada ou não do EAD no curso superior de direito, por dois motivos. primeiro, se você abrir para o EAD o curso de direito vai ficar mais barato ainda. O professor Varela falou uma coisa muito pertinente, ele disse que de 100 reitores ficarão 5 ou 6 e está certo. Eu vou falar agora como gestor do Jus 21. Quando a gente faz a planilha de curso do Jus 21, professor é uma rúbrica, mas existe outra rúbrica importantíssima que é tecnologia e hoje 99% das graduações de direito não tem suporte tecnológico para manter um curso seu EAD durante 5 anos. Por quê? Servidor é muito caro, plataforma digital é muito cara, técnico para poder operacionalizar isso é muito caro. As pessoas acham que transformar um curso de direito em EAD é um professor e uma câmera. Não, essa é a parte barata. O professor e a câmera é a parte barata. Você manter toda essa estrutura online funcionando tem um custo muito alto e talvez pouquíssimos grupos no país possam bancar. E se eles bancarem, eles vão bancar para diluir. O que é que eu chamo de diluir? Se hoje eles têm 30 mil alunos, eles vão fazer um investimento para ter 100 mil e para ter 100 mil eles vão ter que reduzir o custo. Eles vão ter que ganhar no que a gente chama de bitrate de escala, bitrate de demanda. Eles vão ter que ter um bitrate baixo para ganhar em quantidade. Isso vai precarizar mais ainda o curso superior de direito. Por quê? Porque literalmente hoje você tem advogado fazendo diligência por 15, 20 reais. Você tem correspondente no Migalhas aceitando não ser advogado, ser preposto de empresa para ganhar 15, reais. Um advogado pautista hoje ele passa, sei lá, chega no fórum 9 horas da manhã, fica até a última audiência 5 horas da tarde, ele pega 10, 15, 20 pautas diferentes e no final do dia ter feito 150 reais e gastou 50 de almoço. Tem canto que tem estacionamento da CAAP, ele não paga mais. Tem canto que é 30 reais o dia o estacionamento. Então vai chegar uma hora que não vai ser interessante economicamente. Principalmente se a gente migrar para o EAD. Então, para mim, nós estamos num platô. Num platô ainda onde se pode manter um certo nível da graduação de direito, mas se entrar esse mercado EAD para o custo de direito que eu sou, de metro aumento contrário. Primeiro, porque vai desempregar 90% dos professores no Brasil. E segundo, porque você vai concentrar a educação na mão de poucas pessoas, o que é muito ruim para o desenvolvimento do país. se esse EAD não entrar, eu acho que a gente se mantém nesse platô. Agora, se ele entrar, a gente vai entrar num espiral decadencial e olhe lá se a gente permanecer no vale. Porque existe o risco que nós caímos para a depressão do custo de direito. E aí, o que eu recomendo ao aluno é, se você está na graduação agora, se você está formando, você tem que investir em diferenciais. Nós vivemos uma época de juristas pasteurizados. Toda jovem advogada faz o Instagram, começa a postar um bom dia, uma dica ao meio-dia, três horas da tarde, uma foto com a caneca do escritório e aquela roupinha lá. E todo Instagram de jovens do ICV tem isso aí. Uma vez por semana vai fazer uma foto na porta do fórum procurando alguma coisa que perdeu no chão e segurando uma bolsa. Certo? E quando é no final de semana a mensagem positiva da sexta-feira. Todo mundo faz a mesma coisa. Ninguém está preocupado em fazer um diferencial. Você vê qual é o sonho de todo mundo. O sonho... Ah, eu sou presidencialista. Eu quero um escritório na porta do INSS da minha cidade. As pessoas não estão dispostas a fazer alguma coisa diferente. Por quê? Se tem muita gente, você tem que ser diferente em alguma coisa, cara. Se você não for diferente em alguma coisa, você está lascado. Eu vou dar dois exemplos. Eu tenho um ex-aluno que ele foi-se embora para o Piauí e quando ele chegou na cidade dele do Piauí ele viu instalando uma empresa lá chamada Usina de Vento. Era o dono da Troller. A Troller foi vendida para a Ford e o cara pegou esse dinheiro e criou uma empresa. E o objetivo da empresa é botar usina, botar turbina eólica na casa do povo. Ele espalha aqueles parques eólicos por todo o interior do Piauí e do Ceará para produzir energia eólica. O problema é que ninguém conhecia a legislação envolvida para que você, tendo um sítio, botasse uma turbina eólica lá. R$2.500 a R$3.000 por mês de aluguel. Cada turbina daquela tem dono de sítio que tem R$10. Só que tem que ter uma série de licenças. Aí o cara se especializou na legislação de turbina eólica. Foi o que ele se especializou. Aí o que o povo faz? O povo vai no escritório dele e diz, doutor, o senhor não conseguia para a gente uma turbina lá para o meu sítio? Ele diz, consigo. Vai lá na Usina de Vento, dá toda a documentação, pronto, o processo pronto para instalar a turbina e ele ganha os três primeiros alugueis do cara. E depois o cara vai ter 20 anos uma renda de R$5.000 a R$10.000. Eu tenho um outro ex-aluno que ele se especializou em legislação destinada à venda de um veículo aportador de necessidades especiais. Eu estava um dia desse conversando com ele. Existem mais de 100 legislações diferentes entre estaduais e federais para a venda de veículo a PNE. O que é que ele faz na cidade dele? Que eu não vou estar fazendo obviamente a captação de clientela para ele. Quando o povo vai na concessionária, já tem vendedor que diz, o senhor tem mais dentária. Por quê? Porque se o senhor tiver procura o doutor fulano de tal. O senhor tem menos na perna, falando o nosso nordeste inglês. O senhor puxa de uma perna, procura o doutor fulano de tal e aí o cara vai comprar uma Hilux no SW4 de R$200.000. Ele consegue às vezes 45% de desconto, 50% de desconto. 50 mil de desconto do carro. Ele leva o que é disso. 20% do que ele economizar. Então, se o mercado está saturado demais, se você quiser ser igual a todo mundo no mercado, você está morto. Literalmente morto. você tem que fazer algo diferente. Eu me lembro, para encerrar, que antes do online eu dava aula presencial, eu cheguei à aula presencial em 11 cidades diferentes do Brasil. Eu fazia 11 cidades em 30 dias. E quando eu cheguei em São Paulo, uma das primeiras vezes, me disseram assim, olha, para você ser um bom professor, você tem que falar que nem paulista. Procure um fonoaudiólogo e pare de falar D, T, C, V, M, 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 e na época eu escutei um conselho de um professor já falecido, o professor Rubens Svaldo, porque ele me disse assim, ele disse, Giovanni, se você falar igual a paulista, você vai falar igual a todo mundo. Talvez seja melhor você falar igual ao que você está acostumado, você vai falar diferente de todo mundo. E foi um dos melhores conselhos profissionais que eu recebi na minha vida. hoje as pessoas que me seguem, compram o curso, elas já sabem que o jeito de falar é dessa forma, as expressões são dessa forma, é um diferencial. Então, acho que é fazer o diferente que nós estamos no platô e pedir a Deus que o professor Rodrigo Varela e que a UAB e que a Comissão de Ensino Jurídico não permita que esse mal chamar a DAD para o curso superior e, professor Rodrigo, tem gente que não tem paciência de assistir uma série no Netflix. Imagine cinco anos diante de uma tela dessa aqui, pela Arda e Chaga de Manoel Valentino. Seria complicadíssimo. Queria agradecer a presença de todos, eu acho que a live foi muito proveitosa. Na verdade, eu acho até que, inclusive, ela foi curta porque esse tema aí tem subdivisões e extensões que ultrapassariam o tempo que a gente tem aqui para conversar. Posso te falar uma coisa? Você é rápido? Claro, Saúl. Pode falar. Rapidamente, primeiro que a minha visão é como no começo eu falei, de uma ilha. Apesar de eu ter uma experiência no serviço da educação privada, eu já estou me acostumando à minha bolha. Então, é muito bom conversar com colegas que têm essa visão ampla, que têm essa visão bastante completa do panorama e eu aprendi muito ou resgatei várias coisas que estão longe da minha realidade. Só queria lembrar um ponto que talvez merecesse até uma conversa só sobre esse assunto, que nada disso vai mudar ou nenhuma esperança existe no futuro, pelo menos do ponto de vista qualitativo, que uma coisa é falar mercado, outra coisa é falar viabilização formal, mas a qualidade do ensino eu acho que só muda se mudar o ensino de base. quer dizer, o problema do ensino jurídico, a meu juízo, ele está muito ligado aos problemas, ele está muito ligado aos problemas do ensino como um todo e não dá para separar uma coisa e outra. Eu acho que enquanto a gente não tiver uma política de o ensino superior só será bom enquanto o ensino de base for melhor, eu acho ridículo o ensino de base no Brasil e não poderia ter outro resultado senão o ensino superior fraco, pouco condizente com aquilo que eu chamo de ensino superior, tanto que eu falo com meus alunos, nós temos que, toda a faculdade que eu coordenei eu usei esse motivador, nós temos que deixar de ser colégio para virar uma instituição de ensino superior. Colégio é fácil de fazer, instituição de ensino superior é um pouquinho complicado e todo mundo vai ter que entrar nessa vibe e conseguir algum resultado em alguns lugares. Muito obrigado Maurício, muito obrigado professor Rodrigo, professor Rogério, professor Giovanni, muito bom estar com vocês. Maravilhoso professor, esse é um drama muito grande que é outro assunto que na verdade está na raiz não só do problema da educação no Brasil mas acho que todos os problemas que o país enfrenta tem como origem o nosso ensino extremamente precário, esse ensino é muito ruim e se reflete na sociedade como um todo. mas para terminar queria agradecer a todos os participantes eu acho que a gente pode fazer outras lives aqui para puxar temas vinculados à formação jurídica fico com o convite aqui já e todos vocês que estão assistindo meu grande abraço até a próxima semana. Valeu, obrigado pessoal.